O Deco, você aceita o mundo como ele é ou você é um revoltado? Rebelde. Você tolera as coisas com relação? Não, nem um pouco. Essa sociedade é meio podreira. Podreira. Você acha que dá pra mudar isso? Difícil, cara. Bem difícil, né? Embaçado. Como é que mudaria? Eu tenho uma ideia. Qual? Banda Big Unha. Big Unha. Big Unha. A gente monta aí, junta uma galera e vai fazer ação social aí pelo mundo e muda essa cidade. Tá com a bomba. Você tá dentro? Tô dentro. Você a partir de hoje é membro efetivo da Banda Big Unha oficialmente falando? Membro da Banda Big Unha. Toca aqui, velho. Você acha que a gente vai conseguir mudar a cidade de São Paulo? Difícil, cara. Mas toma aí. Na Lutz. Seu porco.